Galera, cês não vai acreditar, o impossível aconteceu, mandaram pra mim através de uns donates nas lives, o nick de um mono Aurélio Sol no ferro, nada mais e nada menos galera, que Gui777 Gu, cara só joga de Aurélio Sol, tá no ferro 1, última temporada ele foi bronze, mas aparentemente não consegue subir de elo mesmo querendo jogar um 2 e um tryhard, tem 334 pontos de maestria, conferir no site vizinho, dá mais ou menos 3 milhões 600 e uns quebrados, vamos assistir tudo que esse criminoso de Aurélio Sol faz, galera é isso mesmo, um cara que joga de Aurélio Sol, a gente vai ver aqui o que que ele pensa, como ele come, como ele age, como ele se comporta, o que que ele builda, qual é a itemização, qual é a ordem de skill, a gente vai ver tudo isso pra deixar um pouco de ser ignorante com as análises do Kenzie, simplesmente galera, o cara joga de cometa no Aurélio Sol, eu não sei se é pra combinar, pra sinergizar com o boneco que já tá com os cometas na sua ultimate, vai ter cometa também aí na sua runa e combina com a cor dele que é azul, fiquei meio duvidoso aqui querendo saber o que que é o 777 no nick dele, o pessoal do chat já descobriu, falou que o 777 é por conta do Brasino, Brasino Marquinhos, sim, Brasino, o jogo da galera, beleza? E ele só compra uma cristal de safira, ele precisa de mana pra se portar nesse mid, e ele com seu calango, barra largato, barra dragão, já vem pro mid e fica parado. Guys, se o Aurélio é um dragão, a Anívia é o que? Ela chega a ser um pássaro, ela é tipo da Fênix, o que que você é? É uma Fênix contrária, só que em vez de ser do fogo ela é do gelo, tem um nome? Ela é uma galinha? Galinha, é uma galinha, né? Cara, olha o jeito que eles já deixaram o comportamento dos Minions, só de poder bater cada uma em uma, aí já bate num player, os Minions já fazem um agro totalmente diferenciado, A skill nível 1 que o Gui já upa é o E. Por que que ele upa o E, Marquinhos, não a Leitada? Cara, é pra poder já fazer os stacks do Aurélio, acredito eu, que é que ele já tem duas stacks do Criador de Cosmos, e fora que essa skill também já ajuda ele a pôr toda essa pressão de Wave. Conseguiu farmar os 4 de 6, a nível é que o Poe e esse skillzinho tá errando os alguns criminosos, e fica fácil pro Gui Gui puxar essa pressão. A partir do momento que ele pega a pressão, será que ele dá o Romy? Será que ele vai guardar? Ou ele só fica perdido no mid? Iremos descobrir. Para tudo, galera! Para tudo! Pera aí, já vamos voltar aqui pra ver o PF do Zé Comeia. Galera, enquanto todo esse tempo a gente tava comentando dessas 3 desnível 1 ali no mid do nosso amigo Gui Gui, o Zé Comeia jogando de Nunu. Vamos ver o que o Zé Comeia vai aprontar. Passando pelo Malward na Trimoita, Victor acabou vendo ele, mas decidiu e ignoraram. Enquanto isso, o Chorão do Charlie Brown, Chorão do Skate, já vem trazendo aqui todo o setup, já olha a bolota do Nuru. Acaba errando na primeira virada da curva, mas acaba acertando a segunda curva. Zé Comeia vai acabar tomando o skill do Brown juntamente com o curar do EZ, será que sai a bate? Chorão do Skate, o Zé Comeia simplesmente parou toda a troca pra poder comer um mina, não sei por qual motivo. Agora ele anda reto, e skill da Leona acabou sendo abatido. Mais nobre 5º, alto ataque da MF, juntamente com a bala, consegue esse abate e estuda a Leona da bolquil pro Alejo, galera. Enquanto isso, lá no top... Cara, deixa eu voltar pra entender por que que uma pop de lâmina de Dora... Como que ela morreu? Não, pera aí, eu quero descobrir isso aqui, véi. Simplesmente a gente tem Gabriel tomando toda a sugada do Vlad, acabou tomando ela crítica. Ele usa a Ignite. Cara... Eu vou usar um pouco da ignorância que eu ainda tenho, véi, porque eu não sei o que foi pior. A forma que a pop morreu sem flashar ou o flash do Vlad que nem precisava? Gabriel, já dá aquela ensopada, toma aquele todo daninho do AR, né? Usa todo como com o Ignite. Ele podia flashar pra sair vivo, Gabriel? Gabriel, podia, mas ele não quis usar de propósito pra poder guardá-lo. Pra quê? Iremos descobrir. Aí o Vlad, depois de matar, usa um flash? Já sei, foi flash por like, galera. Então, se você já tá assistindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E vamos voltar pro que importa, galera, que é o nosso mid laner aqui. O Geek não conseguiu ficar nessa lane, acabou tendo que dar recalpa pra poder comprar uma bota. Guys, mas ele comprou bota com um campeão que voa. Pô, Marquês, esse cara é idiota de comprar bota pra um boneco que voa. Cara, cê é idiota, velho. Cê nunca viu o tamanho do universo, não, velho? Cê não sabe das histórias, das galáxias que é da onde o Aurélio vem? E o que você acha que também tem lá nesse universo paralelo aí fora da gente? Lá tem lixos espaciais, amigo. Então, às vezes, ele usa realmente essa bota, esse sapato pra proteger os seus pés. Tá fácil de perceber. Não seja... Cê já sabe. Enquanto isso, ele liga o Ezinho, galera. Dá toda a leitada, vai farmando. Os stacks do World Game que eu falei. Ele já pegou nove, ele liga a leitada, mas com a parede... Guys, aqui... Aqui eu acabei de descobrir. Ou o LOL é uma farsa, ou o Aurélio e o Sol é uma farsa. Como é que um boneco que viaja galáxias e galáxias em busca aí do seu tesouro não consegue atravessar a porra de um muro da Anívia, galera? Como que não consegue, galera? Presta atenção. Gui, Gui, levanta, dá toda a leitada. Como que ele vem? E aí, velho? O que que é uma farsa? Os hitbox do LOL, as paradas, o Aurélio, não voa, voa, não voa, e aí? Quer dizer, a Nívia é o Pássaro da Paz, ninguém pega ela. Cara, por ela ser um Pássaro da Paz, então o Aurélio não consegue atravessar aquela Uau, velho? Não tem cabimento. E essa skin dele é meio cheatada. Ela vai de novo, dinheiro, direto no leitinho. Direto no leitinho, galera. A parede literalmente trava. Tá toda melada essa parede. Cara, como é que são 4 minutos esses jungle tão nível 3 ainda, hein, velho? O Nunu fez um campo onde ele esquipou lobo, foi isso? E o Jax fez um path que ele esquipou golem. E o Amumu, além de esquipar lobo, ele esquipou... Acho que eu já não tô entendendo mais nada, Zé Coméia. Zé Coméia, 17 de farm, vai começar a farmar essas coisas agora. Enquanto isso, na parte de baixo, o sonho ruim garante esse aronguejo com facilidade. Cês já devem aí, antes da gente falar da itemização, não vamos julgar. Não vamos julgar o porquê que esse Aurélio fez solas simbióticas, velho. Guys, o que que significa simbióticas? Eu vou dar um Google aqui agora, velho. Simbiótica significado. Simbiose significa viver junto, né? O termo simbiose é usado pra fazer referência a uma associação íntima estabelecida entre seres de espécies diferentes. Será que o Aurélio, sabendo que ele é de uma espécie das galáxias, e como vocês falaram pra mim que a Anívia é uma galinha, barra pássaro, barra fênix, será que ele tá fazendo isso pra ter a união entre os dois, galera? Será que é exatamente isso? Enquanto isso, o Guigui voa na leitada mais uma vez, outra barreira, calterando. Cara, a gente vai ver isso toda hora, galera. Toda hora a gente vai ver isso aqui, velho. Enquanto isso, o Guigui vai acabar tomando aqui a bolada do Nunu de propósito, eu não sei por qual motivo. Ele acaba sendo cancelado na sua skillzinha que vai poder salvá-lo. Ele ainda tem flash, controle de grupo. Pode vir o stun aqui agora da Anívia, porém não tem êxito na jogada. Belo flash do Gui pra poder sair vivo. 16 e 700 mil de ouro pra equipe azul, galera. E 14 mil de ouro pra equipe vermelha. Guigui é o nome da fera. Cara, que doideira, hein, galera? O que vai acontecer aqui agora? O jogo vai ficar conturbado lá no bot. Eu já vou até telando eles aqui enquanto eu tomo meu bilicuti. Pera aí, meu negócio aqui, ó. Ai, será que eu consigo tomar isso aqui numa golada só, velho? Pra focar na análise logo? Enquanto isso aqui, nosso amigo Nugino Midi não apresentou aquela jogada toda, galera. Eu sei que ele é o analisado da vez. Porém, o campeão dele é mais late game. É onde eu acho que ele vai brilhar depois dos seus stacks. Já pegou o primeiro item de capítulo perdido. Pô, Marquinho, por que ele tá lendo esse capítulo perdido? É só pela mana? Não, cara. É pra poder também ler um pouco da ignorância dele que acabou aí se fugindo, né, mano? Então ele estuda pra deixar de ser ignorante. 106 de farm aos 14 minutos, mano. Tá batendo na torre e pode acabar levando. Não sei nem se a Anívia vai dar tempo dela chegar, mano. Com as vacilarvas que o Jax pegou, ele dá todo esse dano. Enquanto isso, o Zé Comé aqui não é bobo nem nada juntamente com o K-Win. Vai fazer esse arauta aqui na mão da equipe vermelha. Equipe azul. Falei errado porque eu sou daltônico. Mas vamos que vamos. Olha o Ezinho ali agora do Gui. Ele dá todo o dano juntamente com a ultimate pra poder dar todo esse A-Win pra cima do Capivara. Acabou errando a Uau. Mas acertou o stun com todo o slow. Não consegue sair. O Gui tem a bola do Zé Comé. Será que pega? Não pega. Vira pro lado, vira pro outro. Olhou pro lado, olhou pro carinho. Ultimate Flash da Anívia pra comemorar. Mandou joinha. Belo abate na mão do Zé Comé. Enquanto isso, tá no bote. Acabou tomando todo o engage do Victor com o stun na Leona aqui agora. Acabou usando aqui no ultimate. A Leona não consegue passar. Não tá tendo esse ultimate. Acabou tomando o stun na Leona. Enquanto isso, o Victor aprofera o posicionamento pra poder chegar. Já chegou o Zé Comé rolando a sua bola. Bola de bosta. Bola de bosta, Marque. Não. Bola de neve. Acabou chegando com todo o dano aqui. Agora ele vai pra baixo da Toys. Ele vai acabar tomando um hit. Dois hits da Toys. Enquanto isso, chega ali mesmo. Só em rumo. Diretamente do K-Pop. Flash. Que do Brawl nos minu de proposta pra poder assustar os inimigos. Porque nem ele sabe o que ele tá fazendo. Enquanto isso, o Zé Comé usa o arauto no meio da play. Enquanto isso, ele tá acontecendo, galera. Ele acabou usando o protobel. Acabou tomando o dano. Pegando vários jogadores. Enquanto isso, o Batata usa um belo escudo pra poder protegê-lo. Enquanto isso toma um quesinho, vai tomar um quesinho. Galera, pelo amor de Deus. Bem na Toys ainda do arauto. Deu essa cabeçada. Garantir essa Toys aqui agora pra equipe azul. Outra Toys lá no topside do Cauê também. Duas Toys a zeros. Gui, meu filho, tá na hora de você brilhar. Você é o analisador da partida. Você já tá 0 barra 2. Ele começou a fazer um item com o capítulo perdido, galera. Porém, eu acho que ele tem... Ele tem alguma coisa. Porque agora ele tá fazendo outro item, que é máscara assustadora. Juntamente com as cinzas do destino. Pra poder fazer uma liandre. Então ele pegou o capítulo perdido, acho que só pra dar uma mana, certo? Enquanto isso, ele vem leitando aqui no mid e usa um flash de uma maneira estranha. Enquanto isso, acabou morrendo. Pera aí, o Nunu quase roubou? Deixa eu voltar pra ver. Guys, eu achei que o dragão tava sendo garantido. Zé Comeia, um player, uma chance de fazer acontecer. Ele tem a comida do Nunu mais o Smite. Será que ele rouba? Não deu tempo. Oi, meu chapa, né, mano? Sobrou sozinho. O sonho ruim ainda estunou. Ficou com um pouco de medo. Bela tentativa, porque nem visão ele não tinha. Olha! Ficou maluco! Gui, ultimate maluca. Juntamente com a sua leitada. Vai arrumar? Nada! Acabou sendo eliminado. Porém, chega Gabriel juntamente com o Victor. Todo o seu time pra poder cobrar. Ele acabou virando o ovo a nível. Vai acabar mantendo o stun ali no cima do Xonão pro Skate. Vai tomando todo o dano. Vai ter pra cima do bravo a qualquer momento. Rola ultimate a pop. Usa na posta do Vlad pra poder assustá-lo. E ficou por isso mesmo. Enquanto isso, galera, depois desse donato aí que apareceu diferente, tinha um Jax no mid que acabou pulando nos Minions. Porém, ele vê que o Alejo tá moscando. Soi rum, flash e já liga o stun. Mas ele tem um quezinho pra completar? Não! O Alejo flashou mesmo não precisando porque ele não sabia das informações. Ficou um pouco assustado também. Até eu assustaria. Imagina o cantor de K-pop e flash e tá rolando um bagulho em cima do C. Eu já vou ficar meio assustado ali, né? Falar quê? Enquanto isso, olha o Vladimir querendo dar aquela sugada. Enquanto isso, olha ele tá querendo dar aquela... Não, peraí, velho. Peraí, esse aqui é sacanagem aí. Deixa eu ver esse aqui de novo, velho. Guys, Gui7777, mano. Ele usa essa ultimate de uma forma... A alma dele tá até saindo do corpo. Ele usa essa sua... Sei lá, esse E aí pra atravessar o mapa e começa a leitar. Mas ele leitou tanto. Ele leit... Já sei. Já sei. Guys, existem mamadas que realmente... Se a pessoa saber manusear da melhor maneira, ela é um pouco mais intensificada. Intensificação essa que o Vladimir tem. Foi de uma forma tão maluca que o Aurélio caçou a leitada. Foi leite pra um lado, foi leite pro outro. Ele não sabia pra onde que ele já ia mais. Pelo amor de Deus. Acabou vindo aqui com o Exil juntamente e o Sonho mais uma vez. Será que acerta? Será que erra? Mas chegou o Vitor. Será que o Vitor consegue sair vivo? Consegue sair vivo. Enquanto isso, o Capivara não para. Ele tá querendo buscar. Ele tá querendo tudo. Ele vai pra cima. Ele toma esse Qzinho do Brawl. Olha quem chega agora. Gui com seu ultimate. Pega em dois jogadores. Construi dois jogadores do Jax. Ultimate do Brawl. Pra leitar agora ficou fácil. Belo abate da Anivia. Sobrou apenas chorão do skate. Enquanto isso, o Gui usa a skill de uma maneira que nem ele sabe o que ele tá fazendo. Porém, ele vai leitando da forma que dá. O Calmin com a sua mamada. Tenta pegar o portal. Não consegue. Tentou pegar de novo, mas uma vez acabou ficando fudido. Enquanto isso, é eliminado. Chorão do skate. Será que morre? Ultimate a queima a roupa da MF na parede. Ela mirou a parede. Pra quê? Pra destruir aquele muro na bala. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, todo o dano. Olha o Nunu vai dando dano. Ele em franja pra poder sair aqui agora o EZ. Triple kill do Vitor. Consegue sair do Calwin. Calwin esse que não para. Acabou tomando o slowzinho do Qzinho. No W contra-ataque com o W do Qzinho. Mais uma vez. Será que vai ter o dano? O Brawl. Foi pra cima. Cu de vida. Vai acabar sendo abatido. Sai daí, Brawl, meu filho. Mas acabou procurando o slowzinho. Até o seu último momento. Triple kill do Vladimir. Mais uma kill do Gabriel. Esse jogo tá cirrado, galera. Eu vou desmaiar ao vivo, galera. Não é possível, velho. Deixa eu terminar meu lanchinho. Vamos tomar no lanchinho. Enquanto isso, você deixa o like. Beleza? Pô, eu tô muito quente, velho. Tá estranho, guys. Tá estranho. Pausa pra água. Beba água e se hidrate. Beleza? Nossa, guys. Eu vou derreter. Cara, esse Gui, ele é espertinho, hein, mano? Esse Gui aqui é o verdadeiro. Um olho no carinho e outro no talento, mano. Olha como ele vem, galera. Pra limpar a wave como ninguém. Ele... Não, vamos voltar ao cálculo de hipotenusa que ele fez, velho. Simplesmente, guys. Apenas o Gui vivo, ele encontra uma maneira de poder ser útil. Ele vem aqui pela parte do topo, mas decide usar o seu E de uma maneira, numa transversal aqui. Numa diagonal 3. Usa nessa diagonal 3 e usa o ultimate pra poder limpar a wave juntamente com o ex. Sabia que ia vir a ult do Ezei juntando os Minions. Conseguiu travar as waves ali. Chama a atenção do time inimigo pra parte de baixo. Mas o que ele vai fazer com essa atenção que ele chamou? Ele não fez nada. Ele deu uma voltinha mais safe, mas dessa vez é que agora ele vai pra cima da Anivia. Sem medo. Sem culhões. Acabou tomando esse stunzinho. Acabou tomando todo o dano aqui agora do Vladimir. Foi eliminado. Cara, é... Pô, mano. O Gui tem que dar uma atenção aí, hein, guys. Tem que dar uma atenção. Mandaram o donate. Falaram, cara, esse cara é insano de Aurélio Sol. Ele já tá 1 barra 6, barra 4. Tá ganhando em farm. Fez uma itemização diferente ali que eu nunca vi. Mas lembre-se do que eu falei. O campeão dele brilha no late game. Não vamos ser ignorantes julgando. Quase que eu fiz isso. Mas vamos aguardar. Enquanto isso, o Zé Colmé acaba tomando tudo do Gabriel com seu ultimate. Ultimate da MF. Obo-combo. Mas acabaram matando o Nuno. Então talvez não dá pra ir pra esse barro. Enquanto isso, o Brown acha que é uma boa ideia ir pra cima de 4 jogadores sozinho. Tenta procurar seu stun. Não dá tempo ainda. Matato não sabe muito bem o que tá fazendo. Dois players vivos. Gui. Victor. É os únicos jogadores vivos na partida. É os duos também que estão juntos. Enquanto isso, o Chorão do Skate tenta tirar aquela ward. Não conseguiu. Eles começam a fazer esse barro. Guys, prepara que aqui a doideira vai começar a acontecer. O Zé erro W que é de propósito pra poder assustar os inimigos. Enquanto isso, o Vladimir começa a tancar. Olha a ward do Chorão do Skate. Será que é o Chari Brown? Enquanto isso, olha a wave do top. Então, pegando na wave do top. Já não sabe muito o que faz. O Zé não consegue acertar esses skazinhos com o poke. Zé mata esse Vlad. Zé esse Vlad tá tirando. Zé tenta dar todo o dano. Conseguiu o shutdown. O teammate do Aurélio do Guiguinho acabou dando aquela leitada. Vai completando aqui agora. Pega, capivara! Double kill pro Zé. Bela kill pro Gui também, galera. Conseguiu ser útil. Parou esse Baron como ninguém, como você. E já não se esqueça de deixar o seu like e um comentário, fechou? Enquanto isso, olha aqui no mid teve teleporte do nada do Gui na rota inferior. Ele quer aproveitar esse tempo, otimizar. Ele quer puxar o wave de uma forma mais rápida possível. Ele quer conseguir farmar o... Vai puxar o wave direito, Gui. Acho que ele tava esperando na outra wave chegar. Ele começa aqui agora a usar os seus terremotos, os seus terrenos, os seus meteoros, o seu Zé, o seu leite. Cuidado, o Vitor acaba usando esse curar do Mobispeed mais uma vez. Mas ele continua todo o kart. Matatu tá do lado dele. Ele pode tentar dar o pezinho. Mas olha o frete do Brau pra poder sair. Todo como pra cima do Vladimir. Será que tem um stun? Todo all-in foi o suficiente. Acabou conseguindo tirar os ovos aqui agora o Vitor da Anívia. O Kô seguiu esse abate. Pode ter o Pio do Brau, mas não teve a tempo. Ele liga o escudo no nada contra o Chorão do Skate. Porque ele pode tomar uma skatada. Já vimos gente tomando uma cadeirada. Então agora no Skate pode acontecer todo o dano do leite necessário. Pode ter um Baru aqui agora pra equipe vermelha. Porém o Gui decide dar recal. Não, ele para. Ele sabia que a melhor janela que agora era realmente fazer esse Baru. Porém tem um no nu, galera. Zé Comeia sem o Smite. Só o Smite do Jax. Não sei se é o necessário. Chega Zé Comeia com a sua bola. Acertou. O Acocuro mandou 3 reais. Salve Marquinhos. Analisa minha NF. O time Gain19 me fala o que faltou pra ganhar. Tamo junto. Pica. Faltou. Pica. Vamos voltar aqui pra análise. Meu lindo. Pera. Não deixa eu perder o filho. Não deixa eu perder a vibe. Enquanto isso aqui agora tá dando todo o leite. Necessário. Aurelio Sol vai chegando. O Gabriel vem. Zé Comeia com a sua bolada. O que será que ele vai arrumar? Ele vem puxando a bolinha. Ele vem na tramóia. Ele liga a bola. Vai acabar acertando 3 jogadores. Zé Comeia entra dentro do pitch pra tentar roubar. Será que vai? Não conseguiu esse roubo. Zé Comeia garante o Smite ali. O seu rum da melhor maneira. Vai nascer Dragão. A qualquer momento. Guys. Esse jogo tá só na metade. Eu vou desmaiar. Eu já tô derretendo. Não sei o que. Pelo amor de Deus. Te dou. Pera aí. Pera aí. Guys. E essa build da MF hein mano? É um pouquinho de letalidade. É um pouquinho de crítico. Depois letalidade pra dar mais CDR no ult. Aí depois é um aljava da vespertina pra poder dar mais crítico. E ainda uma gota. Uma gota. Aí ele tem uma bota. Tá com um boot no pé ali. Mas tá se esforçando. Tá dando o seu melhorzinho. Vamos que vamos. Vamos dar sequência na jogada. O time dele não sabe se starta. Fez o Arongueja. Agora teve o start necessário. O Gui pode dar teleporte lá pra poder ajudar. Mas ele acha que o time dele não precisa dessa ajuda. Então ele continua pôr essa pressão no bot pra tentar acelerar o jogo. Pra tentar acelerar o ritmo. Vamos ver se com esse Baron agora a equipe vermelha consegue fechar a partida. Olha o que que o Gui faz. Usa ultimate no vazio. Eva poder limpar o Wave. Não sabe onde dá o leite. Flacha de uma maneira idiota. E é eliminado. E é eliminado. Ele perde até o rumo de casa. E... 486 de stack. É infinita essa stack dele, né, mano? Será que tem como o cara chegar a mil, mano? Nessa partida que não acaba nunca? Enquanto isso, outro Baron, galera. Acho que já é o quarto Baron da partida. O Victor acaba estartando sozinho. Chega o Matato com o seu Brawl. Soirumba poder completar no smite. Enquanto isso, o Aurélio lá no sol, mais uma vez, está dando aquele recal. Será que ele vai dar TBTP? Já foi garantido aqui. Agora o Brawl chega calmo com todo o dano. Com o Banos totalmente ali nos tanques. Deixou o EZ livre. EZ esse que ficou muito frio pra poder dar todo esse dano. Mais um pick-off em cima do Vladimir. Agora acaba. Agora acaba. Agora acaba. Vamos ver como é que tá aqui. Gui? 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 Guys, ele quer ter o farm... Ele quer ter o farm perfeito, mano. Mais um recal dele, guys. Repara que ele tá até trocando os itens. Ele começa a fazer uma itemização mais tanque. Ele acabou vendendo sua bota. E ele tá na base pensando. Acabou fechando força da natureza. Por que, Marquinho, que ele vende a bota pra fazer força da natureza? Cara, olha o jeito que tá o planeta Terra, mano. São Paulo teve o ar mais poluído da história da Terra. Esses tempos você chegou a conferir e a gente sabe que o Aurélio é um personagem das galáxias. Ele tá tendo que trazer forças da natureza lá da galáxia pra poder ajudar o planeta Terra. E você, nem pra agradecer, digita aí no chat. Obrigado, Gui, pela força da natureza. Não esquece de deixar o seu like, seu ignorante. Beleza. Vambora, guys. Aqui foi. Enquanto isso, lá no mid, o Gabriel, mais uma vez, vai tomar esse pick-off. O jogo já não... Eu já não tô aguentando mais, galera. O jogo não quer acabar. Enquanto isso, olha o Victor lá na parte de baixo. O Soi Rua vai tendo todo dudando aqui. Agora ele liga o Ezinho pra poder sair com o Sabiãs entre as pernas. Enquanto isso, lá no mid, Gui vai apenas puxando essas waves. Será que vai ter a última luta a qualquer momento? Mas com um a menos? Será que eles vão forçar isso? O Soi Rua já tá com pouco HP. Quem que vai tomar esse pick-off? O que que vai acontecer? Enquanto isso, olha o Gui. Ele vai vindo da melhor maneira, no melhor momento. Ele procura um posicionamento. Ele já quer farmar mais stacks dos golems. É pra pegar o 777 de stacks mesmo. Vamos ver se acaba ou não acaba. Enquanto isso, lá no mid. Lá no mid. Vamos voltar pra ver. Enquanto isso, o Zeco Meia tenta abrir aquela bolota pra encontrar uma janela. Foi pra cima. Acabou pegando o Matato. Mas quem vai acabar sendo matado vai ser o Zeco Meia. Ligou o ultimate. Não adiantou de nada. O ultimate da Leona também. Que serviu só pra derreter esse Nunu. Enquanto isso, olha. Ele vai puxando mais stacks lá embaixo. Ele já tá com quantas, galera? Ele tá com 655. Ele vai dar B. Ele vai dar B. Vai dar GG. Enquanto isso, o Matato tá tomando todas as ultimates possíveis. Quem foi pra base pra poder comprar o quê, guys? É verdade a informação do Manin, mano. Ele só quer pegar stack nesse sinal de jogo. Ele não quer acabar com o jogo nunca, mano. Chega tá fazendo bico o negócio aqui, véi. Enquanto isso, olha o Gui. Ele já tem com seus 417 de farm. Ele vai pegando um pouco das stacks. Vai ter 668 ali agora, naquele exato momento. Tá fazendo o que é possível pro jogo durar mais ainda. E o streamer enlouquecer. Enquanto isso, eles estão pingando no Bafinho. Bafinho esse que se for do outro time pode dar merda. Ele quer farmar esse aronguejo. Ele quer buscar mais stacks. Eu já não sei mais o que eu faço. Pelo amor de Deus, Gui. Nos ajude. Olha o portal do Kawin. Parece replay de uma última jogada. Acabou ligando essa poça. Todo o dano foi pra cima. Ali o Zeke Obeia. Vai encontrar a melhor janela. Ultimate do Aurélio. Só vai dando todo o dano. Vai conseguir bater no Ezreal. Vai pra cima. Olha a bala! Pela Ultimate da IMF. Tira! Queima a roupa! Será que eles vão acabar perdendo? Chegou o Capivara. Porém o Victor ainda tá free. Acabou chegando o Brawl aqui agora. Todo pouco e todo o dano foi pra cima do Soiju. Só errou. Acabou saindo vivo. Olha o Ignite do Matato pra cima da Nivea que é de gelo. Pra ver se pode errar um pouquinho. Olha o Qzinho. Acertou o Ezreal. Olha o Qzinho do Brawl. Acabou acertando a Ultimate. O Ezreal. Será que ele caleca? Será que ele vai? Flash Qzinho do Brawl. Errou porque não conseguiu alcançar o passarinho que voa num terreno um pouco mais alto. Acabou tomando esse Estum Brawl. Será que agora é GG? O Streamer tá engasgando com a água. Tá engasgando com a saliva. Enquanto isso o Victor caleca com o Qzinho do Ezreal. E o Qzinho do Brawl conseguiu o Matato. Matar a Nivea! Enquanto isso o Victor até brinca um pouquinho. Dá todo o dano com a passema do W. Mas eu tô dando um ataque. Ele vai tá podendo, batendo. Enquanto isso o Dragão Anseu foi abatido. Enquanto isso o Victor bate no Inibidor como ninguém. Ele bate da melhor maneira possível. Vai acabar botando na T4 aqui agora. Ele usa o W. Pode dar esse ataque mais bufado. Ele tem um bafio. Põe a Nivea do Brawl no chão. Matato. Dá todo o dano juntamente com ele. Juntamente com os Minions. Vai acabar a partida. E ainda, galera. Trocou a build o Gui. Colocou o Prestagem de Randuin em alguma coisa. Vendeu o outro Iteni pra poder fazer o Armog. Ele quer tancar. E o Victor tá batendo no deck. Será que vai dar tempo aí ainda agora, GG? Graças a Deus essa análise acabou, galera. Ô, Glória. Jogo infinito. Mas esse aqui foi o analisado. O Gui jogando de Aurélio e o Sol aí no ferro. Com mais de 3 milhões de maestria. Que no final do jogo ele só queria saber de poder pegar os seus stacks. Não conseguiu pegar os 7777. Então a minha teoria do começo tá comprovada. Esse Gui curte mesmo é o Brasino. O jogo da galera. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. E me indique novos Knicks pra poder tá analisando aí nos comentários, tá bom? Vamos nessa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.